A sua oportunidade de trocar de carro está aqui, no Feirão VW. São mais de mil carros em estoque esperando por você. Jessica, vamos para algumas ofertas que estão imperdíveis, né? É isso aí, Astrid. Mobi e Kwid com entrada mais parcelas de R$ 5,99. Logan e HB20? R$ 7,99. Argo? R$ 8,99. E para finalizar, Renegade. Renegade 2020 com entrada mais parcelas de R$ 957. Então vamos falar do queridinho da Vox, T-Croft Zero, com condições nunca vistas. Então venha fazer o seu best drive. E ainda, documentação grátis, um ano de garantia e a sua entrada pode ser dividida em 10 vezes no cartão. E você acredita que acabou? Que nada! Ainda tem um financiamento diferenciado, que é chamado de plano balão. Como funciona? Entrada mais parcelinhas que cabem no seu bolso. E justamente a última parcela é a parcela balão. Então tá esperando o quê? Corre para o Feirão Original VW, porque é só neste fim de semana. Original VW. Lojas em São José e Taubaté.